E aí, fiel! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do vôlei e do basquete e também sobre duas novas contratações do Corinthians, além do jogo treino que o time feminino fez essa manhã contra o time do São Paulo. Então acompanhe, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Coringão. E se você gostar desse vídeo, aperta o gostei para mim. E agora, roda a vinheta! E o Corinthians venceu mais uma no basquete, o time que enfrenta o Mogi dentro de casa e dominou o jogo todo, gente. Os destaques da partida foram para o Fuller com 27 pontos, o Paródia com 7 assistências e o Douglas com 11 rebotes. Olha, o jogo até que começou equilibrado, no terceiro período o time do Mogi até tentou esboçar uma reação, mas no último período não teve para ninguém, o Corinthians dominou o jogo, arrebentou e fechou o placar em 90 a 79. Agora a gente está na oitava colocação com 30 pontos e a nossa próxima partida vai ser segunda-feira, dia 4, fora de casa, encarando o Franca. Mas infelizmente no vôlei, o Corinthians voltou a perder, o time enfrentou o Itapetininga fora de casa e o resultado acabou sendo 3x7x1 para o time adversário. O Corinthians se manteve na décima posição, brigando ainda para permanecer na Série A do Campeonato. Agora faltam mais duas partidas para encerrar o retorno e o próximo jogo do Timão vai ser no dia 9, às 18h, contra o vôlei Renata fora de casa. Bom gente, conforme já havia sido indicado por aqui, o Corinthians oficializou o contrato com mais dois reforços. É o zagueiro uruguai, o Bruno Mendes, de 19 anos, que assinou com o Timão até o final de 2023 e já apareceu até a foto dele vestindo a camisa do Corinthians em 2012, um ano de muitas conquistas do Timão. Será que ele estava torcendo para a gente? E outro reforço é o meia-campista Regis, que veio emprestado do Bahia e assinou até o final da temporada. Olha, ele já chegou falando que espera atender as expectativas e que tem muito orgulho de vestir a camisa ao venebre. Os três de bem, então, muito boa sorte aos dois e vai, Corinthians! E na manhã dessa sexta-feira de carnaval, o time feminino do Corinthians fez um jogo treino contra o novo time feminino do São Paulo. E para manter a tradição, a gente venceu o jogo por 1x0 com o gol da Gabi Zanotti, hein, gente? O nosso próximo jogo treino vai ser no dia 9 de março, contra o Ferroviária. O Corinthians está se preparando aí para o seu início de temporada e vem por aí o Campeonato Paulista e também o Campeonato Brasileiro. Então, fiquem ligados e vai, Corinthians! Bom, gente, então por hoje é isso. Continue acompanhando o nosso canal para ficar por dentro das notícias de várias modalidades do Coringão. Beijos e vai, Corinthians!